Olá a todos malta, aqui com vocês é o Deiser e na minha companhia tenho aqui um craque, Hugo Félix. Como é que estás Hugo? Está tudo bem. Hugo, olha, primeiramente obrigado por estares aqui. Sei que tu também costumas jogar, jogas tipo o que? Playstation? Isso? Só Playstation? Não, só Playstation. Jogo agora, passo muito mais tempo no FIFA. Varia um bocado entre o FIFA e o Fortnite. Tu és tipo o teu irmão, só jogam isso. Vocês só jogam FIFA e Fortnite. Não, ele agora está mais visto no Call of Duty. Mas eu passo muito tempo no FIFA, é mais um FIFA. Olha, diz-me uma coisa, como é que fizeste a nível de treinos agora nesta quarentena? O Benfica manda um plano todas as semanas e nós cumprimos uns intervalados, uns exercícios de força, resistência. Fácil, tenho aqui um campo perto de casa, vou com o meu pai e com uns amigos e faço lá tudo. Treino com bola, as suas colidas, faço tudo lá. E por exemplo, tu ainda estudas, não é? Tu ainda estudas. Eu tenho muitos jogadores que ambicionam ser jogadores profissionais que ainda estão a estudar e que me mandam às vezes mensagens a dizer que não conseguem conciliar os treinos com os jogos ao fim de semana, com a escola. Para ti isso é fácil? Não, para mim eu acho que é fácil. Acho que há tempo para tudo. Temos o tempo da escola, depois temos ali para estudar, para tirar umas dúvidas. E depois mais ao final da tarde pensamos no treino. Mas, por exemplo, tu tens que andar, por exemplo, tu consegues conciliar mesmo a tua vida pessoal, por exemplo, estar com os teus amigos, estar com os teus amigos, mesmo até a nível de estudar, consegues conciliar facilmente com, por exemplo, os jogos do fim de semana? Porque tu tens de estar com aquela concentração extra, não é? Não, eu acho que para quem quer e quem quer ser alguém, atingir o seu objetivo, tanto a nível de jogador como como pessoa, acho que quem quer, ou para a escola, ou para o treino, ou para o jogo, eu acho que é isso. Pai, é. Porque eu sei que é complicado, eu sei que é complicado mesmo. Pai, eu lembro-me na altura quando o teu irmão até apareceu, ele dizia que era complicado de fazer aquelas viagens grandes, não é? Sim, sim. Com os teus pais. Pai, eu... Tu moras perto do centro de treinos e isso? Não, eu vivo no centro de estágio. Agora aqui na quarentena vim para casa, para Viseu. E mais tarde, mais tarde irei para a Espanha, ainda não sei quando, mas sim, vou. Ah, ok, ok. Pai, é sempre novidade a gente saber essas coisas de vossas, não é? Olha, tu tens assim algum... Tu ambicionas ser jogador profissional. É isto que queres fazer da tua vida, não é? Sim. Tu não queres ser youtuber, não queres ser jogador de futebol. Sim, jogador de futebol profissional. Então, qual é o teu maior sonho ou a tua maior ambição como jogador de futebol? Ser profissional e um grande sonho que eu tenho é jogar na equipa A do Benfica. Do Benfica. Então, e não tens, por exemplo... Pai, tu ainda podes conseguir, ainda dá. Tu jogares ao lado, por exemplo, do João, por exemplo, na seleção. Já viste o que era? Também é outro sonho que eu tenho. Já tinha dito isso noutra entrevista para a BTV. É um sonho, dar umas assistências para ele, ele fazer os golos, era muito bom. E acredito que um dia vai ser possível. E depois estarem os dois a disputarem a bola de ouro. Já viste o que era? Já viste o que era? Os dois irmãos a disputarem a bola de ouro. Era um orgulho total para a família. Claro, claro. Não só para a tua família, como para nós, os portugueses. Porque eu já te acompanho há algum tempo. E já disse que tu vais ter um grande futuro. Agora a cena é... Tu e o teu irmão são um dos grandes futuros. Tu agora ainda és mais uma jovem promessa. O teu irmão também, mas o teu irmão já está num patamar um bocado mais acima. Quem é que é melhor? Hugo, ser sincero. Ok? Quem é que é melhor a jogar FIFA? Tu ou teu irmão? Sou. E Fortnite? E Fortnite? Fortnite? Acho que é ele. Pode ser ele. Ok, ok. Olha, costumas jogar mais algum jogo sem ser Fortnite, FIFA? Onde é que vais para o Call of Duty? Não, Call of Duty jogo pouco. Jogo pouco. Já fui, experimentei algumas vezes, gostei. Só que... E só gostas de Fortnite? É, Fortnite e FIFA. Principalmente FIFA é o jogo. Ok, mas tu consideras-te o melhor jogador de Fortnite? Não, não. Considero-me o melhor jogador de FIFA. De FIFA? E ele de Fortnite? De Fortnite, exatamente. Ok, ok. Costumas ver assim alguma série, assim, nos teus tempos livres? Já vi muitas. Agora... Eu já tinha visto a quinta temporada, Prison Break. Ok. Só que agora saiu na Netflix e vou começar a ver também. Boa, boa. Vi Vis-a-vis, Elite... Várias. Várias. Aquilo... Já vi... Vou ver agora, vou tentar ver agora o Peaky Blinders. Ah, e tens que ver, olha, que o Peaky Blinders é... O meu pai disse que era top. É, pá, eu vi e eu gostei muito, eu gostei muito. Olha, Hugo, obrigado por teres vindo aqui há uns 10 minutos. Nada, obrigado eu pelo convite. Sabes que a gente costuma conversar e eu já te disse que... Pá, eu acho que tu tens um talento incrível. Não só para marcar golos, como para assistir. Pá, tu jogas muito bem. Espero que ainda te vá ver muitos jogos, tanto ao Benfica como à seleção. Quem sabe outros patamares. Pá, e quem sabe que consigas cumprir aquele sonho que é jogar na equipa A. Jogar ao lado do João. E estarmos todos a aplaudir por vocês. Acima de tudo, não é? É isso mesmo. Pá, e a ver se fazemos um jogo de FIFA, que é para te dar uma treina no FIFA. O que é que achas? Tá bem. Pá, assim... Pois podes-me dar dicas no Fortnite também, que isso não é... Já vi que não é o teu forte. Não é o meu forte. Olha, Hugo, mais uma vez obrigado. Acima de tudo. Pá, e espero que a vida te corra da melhor forma. Tanto a nível pessoal, como a nível profissional. Pá, e consigas ser... Consigas conseguir os teus objetivos, digamos assim. Acima de tudo. Pá, tens aí uma família impecável ali atrás. Na foto, na apresentação do João. E, acima de tudo, espero que te corra tudo bem. Da melhor forma. Obrigado, Deijo. És o maior, Hugo. Tchau, grande abraço. E, acima de tudo.